E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para dar continuidade o nosso trabalho. Hoje a gente vai fazer esse bico, ó, que é com um botão e com o nosso galinho de folhas aqui, ó. Ele ficou todo espremidinho, mas aqui são folhas, ó. Deixa eu abrir aqui para me mostrar o detalhe para vocês, ó. E assim pessoal, ficou um trilho muito bonito, muito bem trabalhado. E hoje a gente também vai estar fazendo aqui, ó, a aplicação da Mega Rosa. E dizer para vocês que é meu primeiro trilho, então para mim foi uma grata surpresa ter feito. Amei muito, acho muito bonito. E espero que vocês tenham gostado desse trabalho que eu fiz aqui com muito carinho para vocês. E antes de começar o nosso passo a passo, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Deixar aquele like, comentar, compartilhar. E vamos trabalhar. Vamos o nosso passo a passo na nossa parte final, que é o nosso bico. Para iniciar nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade. Vai fazer essa parte, ó, eu já fiz aqui um lado do bico, ó. Aqui você só vai arrumar, organizar, que aqui são as folhas. E a gente vai sobrepor a nossa Mega Rosa. E vai fazer os nossos acabamentos. Então, vamos iniciar aqui, ó. De onde a gente pegou aqui. Olha, gente, como é, ó. Primeiro, a gente vai fazer uma carreira com o ponto pipoca. Depois, a gente vai fazer uma carreira fazendo o nosso botãozinho, ó. E por último, a gente vai fazer a última carreira fazendo folhas. Então, vamos trabalhar aqui, ó. A gente vai pegar agora o fio verde. Vai trabalhar com o fio verde. Vai dar aqui, ó. Uma laçada na agulha. Vai vir aqui, ó. Eu iniciei desse ponto aqui no centro, no meio. Eu dou uma laçada, ó. Sempre fazendo do mesmo lugar onde iniciou lá. No outro, é... No outro, digamos assim, do outro lado. O que eu fizer de um lado, eu faço do outro. Eu vou fazer duas correntinhas. Três correntinhas. Vou vir trabalhar aqui dentro, ó. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Solto minha linha. Venho no primeiro, insiro a agulha, pego e puxo, ó. Fazendo o meu ponto pipoca. E finalizo com mais um ponto alto. Ficando dessa forma. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Insiro, ó, nesse próximo ponto. E faço um ponto baixo. Agora, vou fazer mais duas correntinhas. Três correntinhas. E vou pro próximo espacinho, ó. Trabalhar outro ponto pipoca. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, solto meu ponto. Pego aqui no primeiro, insiro minha agulha. Puxo, ó. Fecho com um ponto alto. Ponto pipoca. Ficando dessa forma. E assim, ó. A gente vai trabalhar toda essa carreira. Aqui, a gente trabalha na parte deitada, né? Então, a gente vai trabalhar, ó. Uma, a gente vai fazer esse ponto baixo. Que é três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas. No próximo, ponto pipoca. Correntinha. Pipoca. Ponto baixo, na verdade. Não é correntinha. Ponto baixo. Pipoca. E assim, a gente vai trabalhar até aqui, ó. Até quando a gente chegar aqui, nessa parte. Que é onde a gente começou a diminuição. Então, vamos trabalhar toda essa carreira dessa forma. E já voltamos pra gente dar continuidade. Ó, fiz aqui, ó. Minha carreira toda de pontos. É pipoca. Agora, ó. Eu vou fazer, mostrar pra vocês como é que a gente faz o botão e a última carreira. Aí, eu já vou fazer, porque são carreiras apenas de ida, digamos assim. Eu vou pegar aqui, ó. O fio laranja. Que é o fio que a gente tá fazendo. Os botões e as nossas, a nossa mega rosa vai ser laranja. Então, ó. Eu vou pegar aqui o botão, o fio laranja. Vou dar uma laçada na agulha, ó. Vou vir aqui, onde tem esse ponto baixo. E vou inserir minha agulha. Fazendo um ponto baixo aqui, ó. Agora, eu faço uma, duas correntinhas. Aí, eu venho, ó. Passo aqui por trás. Do, do... Eu venho e pego aqui, ó. Por trás do nosso ponto pipoca, ó. Insiro minha agulha aqui no meio dele. Faço um ponto baixo. E faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aí, eu venho, ó. Conto uma, duas, três. Na terceira, eu coloco aqui a minha agulha. E faço um ponto alto. Um ponto alto, dois, e três no mesmo lugar. Aí, eu vou ficar com um total de quatro pontos altos, ó. Aí, eu venho no próximo ponto alto, trabalho mais... No próximo correntinha, trabalho mais quatro pontos altos. Um, dois, três, três, e quatro. Aí, ó. No próximo correntinha, eu trabalho novamente quatro pontos altos, ó. Um, dois, três, e quatro. Aqui, eu já vou formar o meu botãozinho, ó. Eu vou encurvar ele aqui pra dentro, ó. Vou vir aqui em qualquer lugarzinho, só pra fechar aqui, ó. Com um ponto baixo, ó. Ou baixíssimo. Venho no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo, insiro minha agulha e faço outro ponto baixo. Ó, ficando dessa forma, o meu botãozinho, ó. Já fica pronto. Aí, agora, eu vou fazer uma correntinha. Venho aqui dentro do ponto alto, faço um ponto baixo. Dentro do ponto baixo, faço um ponto baixo. Faço mais uma correntinha. Insiro a agulha aqui dentro, ó. Do ponto pipoca, na parte que fica preso aqui, ó. De trás. Aí, faço um ponto baixo. Aí, subo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Dou a laçada de um ponto alto. Aí, conto. Uma, duas, três. Na terceira, eu faço aqui, ó. Um ponto alto, mais outro. No total, eu faço, nesse primeiro, eu faço três pontos altos. Porque as três correntinhas contam com um. Aí, eu venho, ó. Na segunda correntinha, eu faço um, dois, três e quatro. Aí, eu faço quatro. E, na próxima correntinha, faço novamente quatro pontos altos. Então, eu trabalho pra fazer o botão doze pontos altos. São quatro pontos altos em cada lugar. Contando com as três correntinhas que eu subo. Aí, eu fecho com um ponto baixo. Aqui, ó. Eu giro dessa forma. Que é pra ficar o botãozinho, ó. Aí, venho aqui em qualquer lugar. Não tem um lugar exato. Onde você acha que deve fechar. E fecha com um ponto baixo. Eu prendo com esse ponto baixo aqui. Eu já venho prender, ó. No mesmo lugar que eu iniciei. E fecho. E fica dessa forma. Os bolinhos. Que é igual dessa forma aqui. Que vai ficar, ó. Você vai fazer pra cada ponto pipoca. Você vai fazer um bolinho desse. Que é uma bolinha, digamos. Que é o botão. Então, eu vou fazer aqui, ó. Da mesma forma que eu já iniciei aqui, ó. Faço uma correntinha. Prendo com um ponto baixo dentro do ponto baixo. Faço mais uma correntinha. E já prendo aqui. E vou trabalhar normalmente meu botãozinho. Então, vou trabalhar pra cada ponto de pipoca de base. Vou fazer um desse e volto quando eu tiver com ele pronto pra gente dar continuidade. Ó. Finalizei a carreira das bolinhas. Ou dos nossos... É... Da nossos botões. Da rosa. E agora, a gente vai fazer a última carreira do nosso bico de nossa lateral, ó. Eu vou pegar aqui o meu fio. Vou pegar aqui, ó. Onde tem um ponto baixo inicial. Vou inserir minha agulha. Vou fazer duas correntinhas. Um ponto baixo e duas correntinhas. Aí, eu vou vir, ó. Passar aqui por trás do botão. Vou vir procurar o próximo ponto baixo. Nesse próximo ponto baixo, eu vou inserir minha agulha. E vou fazer um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Volto no mesmo ponto baixo. Insiro minha agulha e faço mais um ponto baixo. Agora, eu faço novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Volto no ponto baixo e fecho com outro ponto baixo. Faço novamente nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fecho com um ponto baixo. Aí, agora, eu vou fazer, ó. Uma, duas correntinhas. Aqui, você pode fazer duas ou três. Dependendo do fio. Se você achar que precisa colocar mais uma, você coloca três. Mas, geralmente, pode ser feito duas. E aí, você vai fechar com um ponto baixo no próximo ponto baixo. Ponto baixo dentro de ponto baixo, ó. Aqui dentro do ponto baixo. E aí, você vai fazer essa mesma repetição. Que é tipo um galinho, ó. Nove correntinhas, doze correntinhas, nove correntinhas. Fechando todas com um ponto baixo, ó. Que é que vai ficar desse jeito, ó. Vai ficar dessa forma, ó. O galinho. Aí, você vai, passa, faz duas correntinhas. Passa pro próximo ponto baixo. Faz outro galinho, ó. Aí, faz duas correntinhas. Passa pro próximo ponto baixo. Faz outro galinho. E assim, ó. A gente vai trabalhar toda a volta. Até chegar aqui no penúltimo ponto alto. Faz duas correntinhas. E prende com um ponto baixo aqui no primeiro ponto baixo. Então, eu vou trabalhar toda essa sequência aqui. Finalizar. E já volto pra gente fazer os acabamentos. Pra gente fazer a nossa... A colocação de nossa rosa. Fiz aqui, ó. Os dois lados. Já finalizei. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E também, já coloquei uma mega rosa aqui, ó. E eu vou tá mostrando pra vocês... Como é que eu fiz essa aplicação. Já fiz de um lado, ó. Falta aqui fazer os acabamentos. Que aí, depois eu faço. Deixa eu botar ela direitinha aqui. Pra mostrar pra vocês. Como ficou, ó. Depois eu abro ela em uma imagem aberta. Mas eu vou mostrar agora pra vocês. Como é que a gente coloca nessa parte aqui, ó. Na aplicação. Ó. Eu vou pegar a mega rosa. Aqui, ó. Já está aqui com... Dessa forma, ó. Eu vou pegar ela. Vou abrir bem. Aí, eu vou vir, ó. Com minha cola quente. Porque a gente tem que marcar. Aí, você cola da maneira que você quiser. Eu vou marcar ela com a cola quente. Aí, depois eu decido. Se eu costuro. Você utiliza só a cola quente. Mas, pra início, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Minha cola quente. Vou colocar aqui, ó. Dou um pinguinho aqui. Espera aí. Deixa eu virar ela. Dessa forma, ó. Dou um pingo. E coloco aqui, ó. Rete com essa última carreira aqui, ó. Aí, coloco mais um pingo aqui. Aí, vou marcando aqui de acordo com a espessura que for pedindo, ó. Tipo assim. Agora, ó. Eu vou marcar a próxima. Lembrando que a folha, ó. Do lado direito, a gente faz a nossa aplicação aqui, ó. Da mesma forma que a gente for rodeando, ó. Dessa forma, a gente vai ajeitando aqui. Lembrando, eu fiz ela com cinco folhas. Mas, você pode fazer com um pouco mais. Pode fazer até com... Com seis ou com sete. Depende. Depende da quantidade que você vai querer trabalhar. Ó. O importante é que ela fique bem sobreposta. 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 Quase que não sai a palavra sobreposta. Aí, vamos aqui, ó. Ela fica desse jeito, ó. As folhas. Aí, você vai organizar depois, ó. Você vai abrir ela aqui do lado direito. Aí, você vem, ó. E você vai fazer da seguinte forma. Você vai vir com o... Com o... Centro, ó. E vai medir da seguinte forma. Aqui, aonde tá os... As últimas folhas. Pra ficar aqui, ó. Rente aqui. Dessa forma, ó. Porque aí, depois, quando você virar o lado. É que vai ser trabalhado, ó. Você vai colocar aqui. Vai aplicar. Eu vou colocando aqui, ó. Da seguinte forma. Pra que não haja... Erro na hora que você virar. Vai tá trabalhada. Tanto de um lado, quanto do outro. Aí, aqui, você vai colocar a quantidade. Se você for colar só de cola... Aí, ó. Dando continuidade aqui, ó. Agora, você vai girar. E vai arrumar ela desse lado aqui, ó. Você vai, como eu disse... Fazer a... O trabalho certinho, ó. Arrumar ela. Aqui, você vai fazer os arremates, os acabamentos. E você, ó. Você vai costurar ela direitinho aqui, ó. A folha, ó. Tem que ficar a folha bem organizada, ó. E assim fica a aplicação da nossa Mega Rosa. Eu vou fazer aqui a aplicação direitinha. E eu vou voltar já com ela acabada. Pra me mostrar pra vocês como ficou o acabamento dela. Eu vou voltar mostrando já com, ó. Os arremates feitos. Abrendo ela pra mostrar pra vocês em câmera aberta. E assim ficou, ó. Depois, com os acabamentos feitos. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ó. Deixa eu mostrar mais de perto. Ó. Eu fiz a costura. Fiz o acabamento todo, ó. E aqui ficou o nosso centro de mesa. Eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho. E um grande beijo no coração de vocês. E até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.